Bom dia, família saudável, já tá ligado esse som aqui, que barulheira. Tem gente que adora aparecer, né? Você já viu? Parece um amigo meu, Ernesto. Beijo, Ernesto. Bom dia, família. É o seguinte, hoje nós vamos falar sobre a energia. Energia, energia, como aumentar a sua energia através da água e do seu sangue. Vamos lá, então? Bom, família, então o que que esse... Dá uma olhada, o que que essa piscina aqui tem a ver com a sua energia e com a sua autoestima, com o seu emagrecimento? Bom, é o seguinte, eu decidi gravar esse vídeo falando sobre a piscina, porque eu acho que a maioria de vocês, eu pelo menos acho, né? Vai que eu tô viajando. A maioria de vocês sabe que na piscina o pessoal vem medir o tal do pH da piscina, né? E o pH é justamente um equilíbrio que deixa a piscina com uma água boa, branquinha, né? Entre aspas, seria saudável, seria um ambiente bacana pra você poder nadar, se divertir e fazer o que tem que fazer. Senão ela fica feia, suja, escura e tudo mais. Então é o seguinte, é só um paralelo pra gente entender que hoje na química existe uma escala de 0 a 14. Com essa escala 0, significa que você estaria muito ácido, né? E 14 seria que estaria muito alcalino. E o que que tem a ver isso com a nossa energia, com o nosso emagrecimento, né? E com a nossa saúde principalmente. Quando a gente tem, todo mundo que é novinho, né? Todos nós, seres humanos, quando nascemos, nós temos no sangue um pH alcalino. E quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando com um pH ácido, tá? Então, toda perda de energia acontece a partir do momento que a gente tem dentro do nosso sangue um pH ácido. Aí você fala assim, ah, tudo bem, né? Mas o que que tem a ver o sangue com tudo isso? Se a gente considerar que mais de 80% do nosso organismo é composto por água, né? E que tá distribuído em todas as nossas células, no sangue principalmente, a gente é 80% água. Então imagina que a gente fosse, como se a gente fosse esta piscina, certo? E a piscina, se ela tiver suja, se ela tiver com água suja, a gente não consegue nadar pra ter doença, pra ter problemas. E o seu sangue, se ele tiver com um pH ácido, ácido, o que que vai acontecer? Você vai ter perda de energia. E o que que faz com que o nosso sangue fique ácido, né? Principalmente o consumo de alimentos inflamatórios, alimentos que baixam o pH do nosso sangue. Então o mais comum é o refrigerante. Então pra gente ter parâmetro, o pH do sangue, o pH saudável, ele é de 7.35, tá? Na medida, ele é 7.35. É um pH que tá saudável, sangue saudável. A partir do momento que você abaixa, então, esse pH, você começa a ter problemas de saúde, você vai ficando mais ácido e aí é um ambiente, inclusive, propício pra o desenvolvimento do câncer e pro desenvolvimento de diversas outras doenças autoimunes, beleza? Então vou pegar o refrigerante, né? Por exemplo, o refrigerante tem um pH de 2.5 contra 7.35. Se vocês olharem por aí, pesquisarem, vocês vão ver que pra você fazer com que um pH do sangue volte de 2.5 para 7.35, pra cada copo de refrigerante, você tem que tomar 36 copos de água. Por isso, pra regularizar de novo o seu pH. Por isso que quando a gente vai dar um refrigerante, a gente toma pra gente mesmo, mudar pra um dos nossos filhos, familiares, na verdade, a gente tá matando aos poucos os nossos filhos ou familiares ou a nós mesmos. Então, esse vídeo é um vídeo curto somente pra chamar atenção de que se você quer aumentar a sua energia, é importante que você tenha uma nutrição alcalina, ou seja, ao contrário de ácida. Uma nutrição com alimentos que elevem o seu pH. Elevou o seu pH, você tem mais energia. Simples assim. Então, comer alimentos que aumente a sua energia, que são normalmente os alimentos naturais, e você eliminar os alimentos que destroem com a energia do seu corpo, tá certo? Que intoxicam o seu corpo, que deixam o seu corpo ácido, que deixam o pH do seu sangue ácido. Daí vem então a nutrição alcalina detox, uma nutrição realmente que desintoxica o corpo, que aumenta o pH e que ajuda você a ter mais energia e disposição. Eu e vários alunos do nosso método saudável já relatam, né? Eu hoje sinto que eu tenho mais energia, eu tô com 40, eu tenho mais energia do que quando eu tinha 18, né? Eu consigo ter muito mais força, um dia melhor, um sono melhor. Tudo melhora a partir do momento que você consegue ter, aumentar o pH do seu sangue. Então, isso começa desde você tomar uma água de boa qualidade, né? Hoje, as águas, quando você compra água, elas vêm com rótulo lá, dizendo quanto que é o pH dela, né? Então, é legal você sempre tomar tudo que seja acima de 6, né? E birar, quem é de birar ou quem vai para birar, para vocês terem noção, o que eu já li e já vi, dizem que a água de birar tem um pH para cima de 11. Então, é uma água que quando você toma, você chega até a passar mal, diz que ela é até meio fedida, né? Mas é uma água que ela, só de você tomar ela, ela reorganiza e arruma o teu corpo todinho. Por quê? Por causa do pH alto, né? Então, não é à toa que se relatam até milagres e tal das pessoas que foram, beberam água de birar. Por quê? Porque ela ajuda, de fato, a elevar o pH do seu sangue, te dar mais energia e purificar o seu organismo. Isso também não significa que se você só está, se você não eliminar os alimentos ácidos, né? Principalmente o excesso de glicose, de açúcares, de farinhas, que você vai conseguir elevar o seu pH. Muito pelo contrário, todos os alimentos que abaixam o pH do seu sangue tiram a sua energia. Então, o legal é você excluir esse tipo de alimento ou consumir muito pouco, né? Muito, muito pouco e aumentar o seu consumo, principalmente de água de boa qualidade e também de legumes de boa qualidade, de alimentos que ajudam você a recuperar a sua energia, tá bom? E essa é uma das coisas que eu fiz, que me ajudaram a perder 12 quilos e 8 semanas, 25 quilos após 6 meses e 32 quilos atualmente nos últimos 3 anos me mantendo magro. Que não é só emagrecer, né gente? É também emagrecer e se manter magro, com energia, disposição e saúde. Pra quem realmente precisa de ajuda, de um método estruturado, de acompanhamento e queira entrar nessa jornada junto com a gente, é só você realmente clicar em algum link que vai estar aqui na descrição que vai mostrar pra você o método saudável já. É um método que tem todo o planejamento, acompanhamento e o controle pra você entrar nessa jornada de emagrecimento junto com a gente e ter o suporte que você precisa, tá bom? E também, lógico, inscreva-se no canal, deixa seu joinha, sua curtida, seu like. Outro dia o Enzo, meu filho, me deu uma bronca, eu falei no vídeo aqui, né? Filho, eu falei pra ele assim, eu falei no vídeo, né? Deixa aqui a sua curtida, ele falou, pai, não, tem que deixar o seu like com 6 anos de idade, você pode? Então deixa o seu like, tá bom? Deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível que precisam, né? De dicas de saúde, de emagrecimento, de saúde, de bem-estar. E, sem dúvida nenhuma também, deixa eu vir aqui pra cá. Deixa aqui, ó, um presentinho pra você. Esse aqui é o e-book, tá? Dos top 7 sucos exterminadores de gordura. São os meus prediletos, preferidos, com várias dicas sobre detox. Então clica aqui, deixa seu e-mail, tá? E tá lá o presente pra você, vai ter um vídeo também mostrando sobre o método saudável já. Quer conhecer minha história? Entra lá, clica. E eu tenho certeza que logo, logo você vai fazer parte dessa família também, tá? Inscreva-se no canal e é por aí. Deixa um comentário aqui pra você, me informar e eu saber que você realmente tá participando. Um comentário me falando o que você tem feito pra aumentar o pH do seu sangue, pra aumentar a sua energia, tá? E também que tipos de vídeo você gostaria que tivesse aqui no canal. Beleza? Super beijo no coração. Saudável já! Bom dia, família saudável já! Quer ter ossos fortes? Então, evita esse alimento. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri